Já começou, já estamos ao vivo lá no YouTube, muito bom, já estamos com, acabamos de abrir pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês, já temos 27 pessoas aqui e a gente acabou de abrir, nós gostamos da pontualidade, são um minuto para seis, eu vou esperar virar o reloginho e vou fazer uma abertura, já estamos todos aqui. Vocês, já temos 7 pessoas aqui e a gente acabou de abrir, nós gostamos da pontualidade, são um minuto para seis, eu vou esperar virar o reloginho e vou fazer. Se alguém de nós aqui tiver com o YouTube aberto, por favor silencia para não dar o eco, se algum de vocês aqui, nós, Ronaldo, Paulo, Marcão, tiver com o YouTube aberto, por favor fecha para não dar o retorno aqui. Pessoal, boa noite. Boa noite. Ok, vamos lá. Obrigado pessoal pela presença de todos, mais uma vez estamos abrindo aqui um evento do clube, do Clube Multilíbano, hoje com a Zena Latifi, muito especial, é um prazer receber todos vocês aqui nessa noite de quinta-feira fria, uma das vantagens da gente ter uma conexão digital é essa, né, é poder estar todo mundo presente aqui, não precisar abrir o teatro aqui, porque às vezes o pessoal prefere ficar em casa, aí é o que vocês estão fazendo acho que agora, né. Então, estou aqui com algumas pessoas, um time de feras aqui, eu vou abrir pedindo para o Marcos Azur, nosso presidente, fazer a abertura, o Marcos começou em maio liderando o clube, assim, quando o clube fez 86 anos, ele estava já se preparando para assumir a presidência, está cheio de desafios, cheio de limitações e está já com conquistas muito bacanas. Então, queria passar a palavra para você, Marcão, por favor. Bom, Rodrigo, obrigado, eu queria aqui, em nome dos associados do clube, agradecer a presença da Zena para ajudar a gente aí, formar nossos raciocínios em função de tudo que está acontecendo aqui no país. A Zena, da última vez que esteve aqui com a gente, ela deixou a gente com um gostinho de quero mais, teve que apressar um pouco em função que tinha um horário, aqui eu acho que a gente não está tão tolido aqui, dá para conversar um pouquinho mais, começando mais cedo. Eu queria agradecer a todos que ajudaram a estar com esse evento hoje, todos que estão envolvidos. agradecer ao Paulinho Saad, que é meu irmão, cresceu comigo e nem tenho palavra para falar. E o Ronaldo, que é da turma, caçula, mas só que o caçula agora é analista do Credir, é isso? do UBS. Do UBS, analista do UBS. E eu agradeço estar aqui com a Zena e dizer para a Zena que onde ela estiver, a gente vai estar interessado sempre em ouvir você, viu, Zena? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Marcão, pelas palavras. Eu queria dar o parabéns para a diretoria cultural do clube por essa iniciativa, mais uma bacana. Hoje a diretoria está comandada pelo Marcelo Ayub e pelo Jorge Daúde, a quem eu quero agradecer a confiança de deixar essa mediação aqui comigo. E quero apresentar as duas pessoas que estão na mesa virtual. Então, o Paulo Saad, além de nosso sócio, querido, ele é sócio fundador da Wflow, uma empresa do grupo G20 da XP. G20 quer dizer que está uma das maiores, são as 20 maiores assessorias da XP. E o Ronaldo Patá, também sócio do clube, outro querido, ele hoje está como estrategista de investimento do UBS. Então, aos dois, eu queria agradecer bastante a presença aí. Eles vão fazer perguntas logo depois que a Zena terminar a fala dela. A dinâmica vai ser a Zena falando durante 30 minutos. A gente depois pega de volta aqui a palavra. O Ronaldo e o Paulo vão fazer perguntas, enquanto eu vou garimpando as perguntas do chat aqui no YouTube, para poder participar, para que vocês também participem com as perguntas de vocês para a Zena. A Zena Latif é mestre e doutora em economia pela Universidade de São Paulo. Ela é uma economista das mais respeitadas do país, com passagens em várias instituições do setor financeiro. Zena, a palavra é contigo, o palco é seu. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço esse convite tão simpático, essa acolhida sempre de vocês. É uma alegria, uma alegria fazer essa conversa hoje. Espero que seja interessante, que seja produtiva para todos. Então, vamos lá. Eu vou, nessa meia hora, tentar dar umas pinceladas aí no cenário econômico, e aí deixar para explorar mais detalhes no nosso bate-papo. Bom, primeiro que tem se falado muito, um ponto que já virou chavão, mas acho sempre importante lembrar. O quanto essa crise expõe as nossas fraquezas. Então, é claro que existem responsabilidades do governo. Acho que o governo, em várias frentes, teve ações atrasadas, tímidas, principalmente na parte da saúde. E, é claro, quanto mais atrasado e tímido na área da saúde, no enfrentamento do problema, na coordenação de esforços, é claro que isso acaba repercutindo na economia. Aumentou o peso ali para a economia. Agora, de qualquer forma, é muito importante a gente entender esse país difícil que a gente tem. Porque, se a gente fica achando que é tudo culpa de um governo, de uma gestão, isso impede até o amadurecimento nosso. O amadurecimento da sociedade, de entender os problemas, e isso se tornar, é claro, se traduzir em algum momento em agenda política. Então, tem um lado, quer dizer, claro, ninguém queria essa pandemia, mas ela tem um lado didático. Então, primeiro, o que deixa muito claro, para quem não tinha percebido, quer dizer, escancara o quanto o Estado brasileiro se tornou inoperante, que não consegue ter ação, capacidade de planejamento, o quanto é difícil a gente conseguir isso. Um governo, os governos, nas três esferas, com um orçamento muito engessado, é verdade que temos aí alguma flexibilização, aliás, uma grande flexibilização agora, mas fica tudo muito mais claro agora das nossas limitações. Exemplos, assim, muito banais, mas acho que sempre vale a pena para a gente lembrar o quão é difícil a máquina pública. A gente tem uma estrutura tão grande estatal e a gente teve problema na entrega de cartas, de correspondências. A gente tem uma estrutura de universidades públicas que não conseguiram funcionar, porque não tinham capacidade de ter aula online. Então, por um lado é um Estado gigantesco, mas, por outro, que funcionou muito mal. A outra coisa, a crise escancara não só essa baixa capacidade de atuação do Estado, mas também, em função dessa própria dificuldade, as nossas mazelas. Então, as questões do saneamento, como isso agrava o quadro, a elevada informalidade que a gente tem no país, fruto desse tal custo Brasil. Como é muito caro produzir no Brasil, você acaba alimentando a informalidade, carga tributária, dificuldade de cumprir as várias regras, tributárias, regulatórias, enfim. E aí a gente descobre que tem, quer dizer, a gente já sabia nos números, mas, enfim, um universo de informalidade, não só no mercado de trabalho, que a gente está falando aí algo na casa de 43% das pessoas ocupadas, mas também das empresas, empresas que têm o seu CNPJ, mas operam na informalidade no final. E aí tem dificuldade para conseguir crédito bancário, o governo traça políticas para dar crédito para as empresas de menor porte, mas elas não têm histórico de crédito junto aos bancos, não estão bancarizadas, como é que o banco vai emprestar, nem sabe que empresa é aquela. Tem o CNPJ, mas não tem histórico nenhum. Por quê? Porque está na informalidade. Então, esse Brasil complexo, ele é óbvio que aumenta o desafio na hora que você pensa em desenhar políticas públicas, inclusive agora para lidar com a pandemia. Não é só no Brasil, a gente tem dificuldades como essa em países vizinhos, por exemplo, da informalidade, mas no Brasil tudo parece muito exacerbado. Bom, essa visão que vai ficando muito clara para a sociedade, quer dizer, o assunto de economista se torna uma coisa mais corriqueira, por incrível que pareça, isso tem um peso importante para melhorar a qualidade do debate público, ou pelo menos impulsionar, e isso em algum momento se traduzir em políticas públicas. A gente viu, por exemplo, agora um exemplo disso, que foi a aprovação do marco do saneamento, que ninguém imaginava que poderia sair a aprovação disso em meio a uma pandemia, e sessões remotas no Senado. Tudo bem, tem os vetos do presidente, que tem que avaliar, enfim, a novela não acabou, mas, de qualquer forma, foi uma surpresa positiva. Bom, como é que estão os dados econômicos? Falar de atividade econômica, e aí, obviamente, eu vou tentar puxar a ponte para as próprias políticas governamentais, políticas da área econômica. É bastante claro que abril foi o fundo do poço, a gente começou a ver no mês de maio os indicadores do IBGE mostrando já uma outra dinâmica positiva. Os dados ainda não têm dados disponíveis para os meses seguintes, mas tem essas variáveis que todo mundo vai observando, por exemplo, movimentação de cartão, movimentação de pessoas, que mostram que tem uma tendência de recuperação. Aqui tem algumas ponderações a serem feitas. Primeiro, é que isso é bem-vindo, esse movimento é bem-vindo, até mais forte do que se poderia imaginar lá atrás, mas com um grau de artificialismo razoável. Então, por exemplo, começar pelos dados de consumo, vendas do varejo, movimentação de cartão de crédito e tal. Está muito associado ao auxílio emergencial, que foi uma política que outros países fizeram, essa transferência de recursos para informais, para pequenos negócios, isso a gente viu o mundo afora fazendo. Aqui foi bastante forte. Então, foi uma medida que injetou muito recurso na economia, até de forma até já artificial, foi demais, foi até demais. Claro que é natural erros de calibragem no momento em que você tem que fazer uma medida emergencial. É natural. A questão aqui que eu acho importante colocar é que qualquer discussão de postergação, aí você precisa calibrar melhor a política. Do jeito que ela está, o país não consegue sustentar. Quer dizer, não só por causa das questões fiscais, das restrições fiscais, mas porque também não seria sábio continuar uma transferência de recursos tão fortes que poderia ter, inclusive, aliás, certamente teria impacto no mercado de trabalho, as pessoas simplesmente deixarem de procurar trabalho porque estão numa situação confortável. Para quem acha que isso é pouco provável, pois é, não é não. A gente viu sinais disso acontecendo ali em 2014, quando o governo aumentou muito o Bolsa Família, aumentou muito o escopo de pessoas ali, a base de pessoas recebendo, e a gente viu isso gerar a saída de pessoas do mercado de trabalho. E olha que o Bolsa Família tem um valor muito menor. Mas é o Bolsa Família, outras políticas, enfim. Mas R$ 600 ao mês é bastante para a realidade de muitos no Brasil. Tem um cálculo que os especialistas estão fazendo, eu cito aqui do Ricardo Paes de Barros, que é o seguinte, ele faz o seguinte cálculo, olha, a metade mais pobre do Brasil, metade, hein, ela produz por mês o equivalente a R$ 30 bilhões. Essa é a renda gerada pela metade mais pobre do Brasil. É bem pouquinho? Ué, somos um país que cresce pouco. Pois é, o auxílio emergencial do governo, ele injeta ao mês algo como R$ 50 bilhões, quer dizer, muita coisa. Por isso o artificialismo. E é bastante claro que tem pessoas que estão recebendo e não seriam exatamente grupos vulneráveis. Então, por isso, vai precisar fazer uma bela calibragem. Mas o ponto aqui é que isso gera um certo artificialismo nessa recuperação que a gente está vendo agora. É verdade, o governo postergou o auxílio emergencial, afinal, ainda estamos num quadro econômico e isolamento social. pode ser que postergue um pouco mais? Pode ser que postergue um pouco mais. Agora, isso, obviamente, com custo fiscal. Claro que dando dor de cabeça para os secretários do Tesouro e para quem acompanha as finanças públicas, esse é um motivo de preocupação. Mas o ponto aqui é que tem uma hora, nem que seja renovado até o fim do ano, que é o período de calamidade pública, que o ponto é que a gente não vai ter esse tipo de benefício em breve, certamente não em 2021. Tem a discussão do Renda Brasil, eu não vou discutir esse assunto nesse momento, depois a gente pode conversar, mas não dá para ter a Renda Brasil, esse programa, com o mesmo desenho. Esse agora era emergencial para ajudar as pessoas na sua subsistência, não é para ser um instrumento de distribuição de renda e, portanto, algo mais permanente. Seria um impacto fiscal que, de fato, não é possível, como eu disse, ter impacto no mercado de trabalho. A gente tem também, ainda que com menor eficácia, mas tem também um papel muito importante dessas medidas que foram tomadas para a flexibilização da folha do setor privado. Então, política governamental em que a pessoa é temporariamente desligada, o contrato suspenso ou reduz a carga de trabalho e, obviamente, reduzindo o peso ali para as empresas e o Estado entrando, o governo entrando para financiar. Bom, essa medida foi importante também. A gente sabe, está vendo aí o aumento da taxa de desemprego, está vendo o fechamento de vagas, mas o fato é que, quando a gente compara a situação do mercado de trabalho do Brasil com países vizinhos aqui, que também sofrem com informalidade e tal, o quadro é bem pior de desemprego. A gente sabe que o desemprego no Brasil vai crescer mais, tem muitas pessoas que não estão procurando trabalho porque sabem que não vão conseguir, é o que a gente chama do desalento. A tendência é a taxa de desemprego subir conforme essas pessoas forem voltando para o mercado de trabalho. Hoje, do jeito que está, se colocar todo mundo que está fora, que está em desalento e falar, olha, hoje, vira a chave, todo mundo volta, a gente está falando do desemprego aí acima de 20%, sensivelmente já acima de 20%. Então, o fato é que, quando a gente compara com outros países, vizinhos, o retrato aqui é melhor e a gente tem um comportamento do mercado com carteira, do mercado formal, muito mais benigno do que poderia se imaginar e do que a gente está vendo nesses países. De fato, o movimento maior do desemprego, o que tem maior peso, de fato, foi do grupo dos informais que estão cobertos pelo auxílio emergencial. Agora, também, é algo transitório, tem também as medidas de crédito, ajudam ali o aumento da concessão de crédito, mas tudo isso passa. Então, temos agora um ambiente, o governo fez o que tinha que fazer, ainda que a gente saiba que tem errado na calibragem, tem problema de desenho de política pública, tem, mas o ponto é que isso a gente tem que lembrar que vai passar. Então, esse é o primeiro ponto, não dá para pegar os dados agora de atividade econômica, essa velocidade que a gente está vendo e achar que vai ser dessa forma e vai ser uma recuperação em V, superforte, como foi ali na crise de 2009, essa é uma crise diferente, até pela extensão ali dela. A crise, então, tem esse fator que é o fator transitório. Segundo fator para ser falado, a gente provavelmente, em função dessa crise, a gente provavelmente vai ter ainda mais encolhimento do potencial de crescimento do país. O que é esse potencial de crescimento, um termo que os economistas usam tanto? Você faz o seguinte, você considera o que tem de quantidade, o estoque e a qualidade da mão de obra, da infraestrutura, do parque produtivo, isso é o que dá o potencial de crescimento do país. Quanto, dadas as condições físicas, quanto a gente pode crescer sem esbarrar em gargalos de infraestrutura, sem gerar pressão inflacionária que faça o Banco Central ter que subir juros. Bom, esse potencial de crescimento, ele já foi mais elevado na média do governo Fernando Henrique Lula era algo na casa de 3,5%. Daí a gente passou a grave crise do governo Dilma, esse número deve ter caído para algo como 1%, provavelmente uma tendência de recuperação a partir do governo Temer, que foi um governo bastante importante, promoveu ali uma inflexão muito importante na economia e, obviamente, a continuidade desse movimento com a agenda de reformas do atual governo. O fato é que, com a crise agora, a gente sabe que a taxa de investimento despenca novamente, ainda que não de forma homogênea, a concessão civil a gente sabe que está principalmente para a residência mais blindada, mas, de qualquer forma, todo mundo sofrendo e isso tem implicações no potencial de crescimento. Tem uma preocupação aqui também com mão de obra, mão de obra que também vai ficando, vamos dizer assim, obsoleta. temos agora novas exigências tecnológicas nesse mundo pós-pandemia e a gente sabe que uma parcela da nossa população simplesmente não vai estar apta. Então, temos um problema de pior ali relativa do nosso capital humano frente às novas necessidades. Então, isso significa que a gente vai ter que se esforçar mais para ter taxas de crescimento sustentadas mais robustas, que a gente não fique nesse número que deve estar hoje na casa de 1%. Então, temos que fazer um grande esforço, reformas e tudo mais. Isso não é neutro para a recuperação também, claro que não é. A gente viu o quanto foi duro a superação da recessão causada pelo governo Dilma, a recessão dos anos de 2015 e 2016. Só para ter uma ideia, ao final de 2019, a gente ainda estava com o PIB 3,2%, algo assim, inferior ao que foi ao pré-crise. Então, quando a gente pega ali o final de 2014 e a gente fechou 2019 ainda abaixo desse patamar. Então, mostra como é lenta a recuperação na economia e a minha avaliação é que essa questão estrutural ganha um peso. Mas não é só isso, tem o terceiro ponto aqui que eu quero falar, que também explica essa recuperação lenta que a gente teve da crise passada e que agora a gente pode até discutir o quanto vai ser diferente, afinal, aqui tem uma questão de isolamento que vai se flexibilizando, mas é o fato que a gente vai sair da crise também com as empresas com muitas dificuldades financeiras, as famílias, as pessoas ainda muito assustadas. não é fácil digerir essas dificuldades financeiras. A gente está falando aqui de aumento de pedidos de recuperação judicial, uma inadimplência que está contratado o aumento da inadimplência, não tem jeito. A gente está falando aqui de empresas de fato com muita dificuldade financeira, atrasos de todo tipo, tivemos aí de ferimento de imposto, pois é, vai ter que pagar imposto em algum momento, então, vai ser uma digestão difícil, muita judicialização possivelmente, também, por causa de contratos que foram rompidos, enfim, tem uma digestão, vamos dizer assim, dessas feridas todas, que não é um processo rápido, de novo, a gente viu como isso foi nos anos aí, 17, 18, como isso foi difícil. Então, não tem muito jeito, é recuperação? É recuperação, já é uma boa notícia, mas não é um processo linear, suave e tão pouco rápido, né, então, quem é empresário ou investidores tem que ter isso em mente, que é um processo lento, a gente vai ter que ter paciência nesse processo. Eu não falei da questão da saúde aqui, eu vou dar uma pincelada rápida, que eu acho que é importante. Nós iniciamos o relaxamento do isolamento social, estamos aqui, aos poucos, relaxando, daqui a pouco, setembro, aqui em São Paulo, voltam as aulas, as aulas presenciais, mas o ponto é que a gente inicia esse relaxamento ainda com um número de novos infectados muito elevado. a gente não pode descartar um cenário esse que a gente está vendo nos Estados Unidos de uma aceleração na curva de novos casos, né, conforme foi fazendo ali o relaxamento do isolamento. Então, tem que colocar na conta isso também, porque isso impacta, obviamente, a disposição das pessoas de saírem às ruas, de voltarem a uma vida normal. Então, de fato, até que a gente tenha uma diminuição expressiva de novos casos e tenha tal imunidade de rebanho, que a gente tenha vacina, que, pelo menos, as perspectivas são mais positivas do que se falava no início da pandemia, já são várias ali em testes inhumanos, mas o fato é que tem essas incertezas ainda no campo da saúde, né, e se a gente tiver uma aceleração forte? Aqui em São Paulo já começou uma aceleração de novos casos. E se for mais forte, como isso pode impactar? De repente, o governo não vai optar, acho que as pessoas não aguentam de novo fechar tudo, mas, enfim, ficam essas incertezas todas, então, tem que ter aqui muita perseverança. Nessa conta dos desafios da economia, tem um desafio importante, que é a questão fiscal. Não há dúvida que o governo tinha que gastar, fez, gastou, pronto, mas em algum momento chega a hora da verdade, tem que ter o acerto de contas. A gente vai ter já uma ideia do desenho aqui dessa agenda com a divulgação do orçamento, da proposta orçamentária para o ano que vem, que a gente vai ter ao final de agosto. Aí é óbvio o compromisso do Paulo Guedes, e na minha visão, correto, é de cumprir a regra do teto, colocar ali as premissas da regra do teto para desenhar o orçamento do ano que vem, isso é correto, ainda que isso tenha repercussões políticas, enfim, isso é correto, e óbvio que nessa discussão sobre criar uma renda mínima, vamos ter que monitorar como o governo vai fazer, porque isso teria que ser necessariamente dentro da regra do teto, e portanto a renda mínima sendo um esforço de compactar outras políticas públicas e não gerar gastos novos. Por que compactar? Porque a gente tem várias políticas no Brasil de transferência de renda que estão mal focalizadas. Teve um trabalho que o Banco Mundial fez ainda, quando foi uma encomenda ainda do ex-ministro Joaquim Levy, no governo Dilma, e o Banco Mundial fez um estudo das políticas públicas no Brasil e depois fez até uma atualização, acho que é de 2018, o último documento, se não me engano, e o fato é que a gente tem várias políticas públicas que são muito mal focalizadas, muitas pessoas que estão recebendo ali e que não exatamente deveriam estar recebendo, que não são os grupos mais vulneráveis. A única política pública que a gente vê um desenho de fato mais focalizado é o Bolsa Família. Todas as outras que vão do seguro defeso, que é aquele do pescador, passando por abono salarial, tudo isso tem problema de focalização. Então a ideia seria rearrumar. Não é fácil, não é fácil, não é uma agenda fácil, mas esse é o caminho que a gente tem que observar daqui para frente. Criar uma despesa extra que fure ali a regra do teto não seria uma decisão sábia ao meu ver. deixa eu falar um pouquinho, gastar alguns minutos para falar da regra do teto, porque existe muita divergência, inclusive entre economistas, sobre isso. Pessoal, não existe política pública ideal. Não existe. Sempre tem algum defeito, sempre tem algum defeito. Agora, o fato é que a regra do teto ela trouxe muitos benefícios. Vamos lembrar o seguinte, quando o governo Temer sinalizou uma nova agenda econômica e falou olha, eu vou fazer uma regra do teto, não vamos fazer CPMF, não vamos tratar a questão fiscal com CPMF, não é correto tecnicamente fazer isso, porque os gastos no Brasil eles crescem de forma automática, se a gente for para essa saída de aumento de tributação, vai ter que aumentar tributo todo ano. Então não vai dar para ser por aí. A gente vai colocar uma marra para o aumento do gasto público. É como se fosse, já fiz essa analogia para quem já me assistiu nas nossas conversas, como aquela pessoa que está querendo emagrecer, pelo menos ela fala o seguinte, olha, eu vou pôr uma cinta na minha barriga e vou me comprometer a não explodir essa cinta. Isso força a pessoa a mudar os seus hábitos. A regra do teto é isso, ela põe essa cinta e fala, olha, se vira, você não pode estourar essa cinta. Vai ter que fazer reforma da Previdência, vai ter que rever gastos públicos, mas não pode aumentar gasto público. Por quê? Porque a sociedade não ia aguentar, já não quer hoje aumento de carga tributária, imagina todo ano ter que aumentar a carga tributária por causa do aumento automático de impostos, nem pensar. Então, a reforma da Previdência foi muito nesse espírito, que seriam gastos crescentes com a Previdência, dado que a gente está envelhecendo, outras medidas vão ter que ser feitas. Agora, o fato, estou contando toda essa história para dizer o seguinte, quando ficou claro essa agenda, que era um governo com diagnósticos corretos, e com força política no Congresso, a gente viu sair a pressão no mercado do dólar, a gente viu as expectativas inflacionárias caindo, abrindo espaço para o Banco Central cortar juros e a inflação, de fato, caindo. Então, isso é regra de bolso. Para a gente ter a inflação bem comportada, tem que ter compromisso com o ajuste fiscal, mesmo que os números sejam horríveis, os números são horríveis, mas tem compromisso em ajustar, isso é a grande âncora para a inflação bem comportada e para juros baixos. Portanto, se amanhã começa essa história, ah, não, mas vamos fazer aqui ajustes, vamos flexibilizar a regra do teto, isso não vai ser neutro para o dólar, não vai ser neutro para a inflação e, obviamente, isso põe um peso enorme no Banco Central. Você fala, mas isso só flexibiliza um pouquinho, é só um pouquinho, eu vou só sair um pouquinho da dieta e dar uma alargada aqui nessa cinta, uma afrouxada nessa cinta, é só um pouquinho porque está muito dura essa dieta. O problema é abrir precedente, você fala, ah, um pouquinho, tudo bem, vai, tudo bem, o problema é abrir precedente e aí começa, ah, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos tirar os investimentos, ah, então vamos também tirar o renda Brasil, ah, mas agora precisamos também mais dinheiro para o SUS, vamos também tirar o dinheiro do SUS, quando a gente abriu o olho não tem mais, não tem mais ajuste fiscal, então a minha preocupação é abrir precedente num país que mal começou a fazer ajuste fiscal, olha a nossa carga tributária, se a gente quer discutir carga tributária mais baixa, não tem jeito, a gente vai ter que cortar a despesa, não tem jeito, e a regra do teto é esse lembrete, então eu vejo com preocupação a flexibilização, ainda que não seja, eu não seja insensível a discussões do tipo, ah, mas puxa, está difícil, claro que é difícil, mas eu acho que o mais sábio é manter a regra do teto, boa notícia é que a gente tem Paulo Guedes muito comprometido com isso, vejo também o próprio presidente do Banco Central ali implorando para manter a regra do teto naquela reunião ministerial que foi tão horrorosa, pois é, teve pontos ali que foram importantes como o presidente do Banco Central explicando para o presidente a importância da regra do teto, então é muito importante que a gente faça esse esforço, é transitório esse impulso fiscal, tem que parar em algum momento e a gente continuar com a regra do teto nos próximos anos. Dá para cumprir? Dá para cumprir, mas não dá para fazer gastos extras, né, então qualquer coisa extra que vier, a gente vai ter dificuldade que vai ter que tirar de algum lugar, não é só por causa da regra do teto, mas também pela lei de responsabilidade fiscal que estabelece que você não pode sair criando despesa ou benefício tributário sem dizer de onde veio o dinheiro, isso aqui é algo importante. no governo Dilma Rousseff, ele rasgou, o governo Dilma Rousseff rasgou a lei de responsabilidade, as tais pedaladas é só um pedaço daí do que foi cometido de má gestão na política fiscal, pedalada é um pedaço, teve mais coisa, o que aconteceu é que o tribunal de contas, depois de tanto, tanta má gestão, tanta contabilidade criativa no governo Dilma, hoje está muito mais atento. Então, não é só a regra do teto, é também a lei de responsabilidade fiscal que estabelece regras como essa. Então, eu tenho confiança que a gente vai conseguir preservar a regra do teto, mas eu gostaria de dizer assim para vocês, olha, não só eu acho que dá para preservar, mas eu tenho realmente grande confiança, ou seja, traduzindo na linguagem dos economistas, eu atribuo uma grande probabilidade a isso acontecer. Pois é, eu não consigo ainda atribuir essa grande probabilidade e acho que essas incertezas todas que eu estou falando em relação ao crescimento econômico, em relação à questão fiscal, isso não é neutro para o mercado financeiro. Mercado financeiro, os preços de ativos estão recuperando? Estão recuperando, mas quando a gente olha o que ocorre no resto do mundo, a gente percebe que os investidores, ainda que, às vezes eu acho que não dando a devida importância esses riscos, mas em alguma dimensão dão sim. Quando a gente vê, por exemplo, que nos dois anos passados a nossa Bolsa teve uma performance muito melhor que a do resto dos emergentes e agora a gente está para trás, quando a gente olha o quanto a cotação do dólar, mesmo com essa valorização do real que a gente teve recentemente, mas quando a gente olha essa cotação em relação a países emergentes, a gente percebe que alguma coisa tem um risco que os investidores estão olhando. O mesmo vale para aquilo que a gente chama que é a curva de juros. Tem um prêmio ali, tem algum incômodo que eu acho que pode piorar. Eu acho que a gente vai ter ainda potencial de volatilidades em função dessas incertezas. Precisamos saber qual vai ser exatamente a agenda do governo. É um governo que está dividido, tem divisões internas, a gente tem a Casa Civil, a gente tem Rogério Marinho defendendo, flexibilizar a regra do teto para fazer investimentos, e a gente tem o Ministério da Economia, na minha visão, praticamente isolado, defendendo a manutenção. Então, temos aí uma divisão dentro do governo, e não é só o Ministro da Economia que importa aqui. Isso tem que ser, de fato, um projeto de governo, o Bolsonaro abraçar. Mas tem divisões lá dentro. Tem divisão entre os economistas, e isso também acaba batendo no Congresso. A única coisa é que eu vejo que o Congresso, hoje, é mais preocupado com questões como essa, como no passado. por exemplo, quando a gente vê o apoio do Centrão, por exemplo, para o Centrão fazer uma flexibilização de regra de teto que gere instabilidade nos mercados, que machuque a economia, eles vão ser responsabilizados, vão ser corresponsáveis. Então, enfim, por isso que eu acho que é possível que seja mantido, até porque não tem algo iminente, a não ser que realmente faça um Renda Brasil muito generoso, ou Renda Brasil generoso, mas, se não, é possível sim, os cálculos do governo, os cálculos da instituição fiscal independente, que é aquele órgão do Senado, é que é possível sim manter a regra do teto, mas é isso, tem que fechar a boca, não pode querer comer chocolatinho porque a cinta ela é grande ali, ela é forte, mas o fato é que tem essas incertezas que a gente vai ter que digerir. E a agenda de reformas, para a gente ter impulso ao crescimento, para a gente ter, de fato, mais tranquilidade em relação ao compromisso com o ajuste fiscal. Aqui tem muitas incógnitas também. Esse é um ponto que eu já havia, já vinha comentando, enfim, para quem me acompanhou nas nossas conversas, eu acho que o Ministério da Economia peca muito em definir exatamente a sua agenda, talvez até por causa da falta de convicção do presidente. Vou pegar aqui um exemplo. a reforma administrativa, perdão, antes disso, a PEC emergencial, ela tem um tópico ali que é o principal da PEC emergencial, que é a possibilidade do governo, inclusive os entes da federação, de reduzirem a folha pela redução de horas trabalhadas, jornada de trabalho e remuneração dos funcionários públicos, dos servidores públicos. Lamentavelmente, o Supremo Tribunal eliminou essa possibilidade, disse que é inconstitucional, ainda que com um voto bem dividido ali, então mostra que é uma situação ali, é um quadro polêmico, mas, enfim, é uma discussão polêmica, mas o fato que isso não vai ser possível pelo Supremo Tribunal, por isso que o governo mandou essas medidas na PEC, uma proposta de emenda constitucional, para permitir esse mecanismo que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que o Supremo disse que não é suficiente. O próprio ministro Guedes falou, olha, a gente vai deixar esse assunto de lado. Isso, bom, além de ser um equívoco, quer dizer, num momento como esse que a gente está tendo, redução de jornada e as pessoas sofrendo com desemprego, seria justo moralmente que os servidores públicos também contribuíssem para o ajuste. Temos uma situação de emergência, e essa é uma medida que seria importante daqui para frente, mas não sei se o Bolsonaro vai topar essa briga. Os sinais que ele tem dado é que não, talvez tenha que piorar mais a situação fiscal para ele tomar essa decisão. Reforma administrativa não é uma reforma que vai, provavelmente, ser ambiciosa a ponto de mexer em direitos adquiridos, provavelmente vai ser uma reforma que mexe daqui para frente. direitos adquiridos é muito difícil o Supremo Tribunal aceitar, mexer com direitos adquiridos, que era o que a gente precisaria para de fato conseguir fazer ajuste. A gente não consegue fazer mais ajuste das contas públicas nas formas tradicionais, mas esbarra. Uma reforma administrativa seria algo para fazer hoje para colher os frutos no futuro, para quem ingressar no serviço público. Mesmo que seja de longo prazo, seria algo importante de um compromisso para o país com ajuste fiscal. Acho difícil, pessoal, esse assunto prosperar. Então, acho que o presidente Bolsonaro, cada vez mais, se aproximando de 2022, a tendência é sempre ponderar custo-benefício dessas medidas. Então, tudo isso para dizer, quer dizer, para que ele vai se desgastar hoje para deixar o benefício para um próximo presidente? Que pode ser ele também, mas, enfim, esse cálculo político ele fica muito contaminado conforme a gente avança no calendário eleitoral. Então, tudo isso para dizer que temos hoje mais clareza das nossas dificuldades, mas, por outro lado, não vejo um governo que está ali muito disposto a comprar grandes brigas. Já achava isso lá atrás, esse era um ponto que eu sempre defendi, de não ser exatamente um governo reformista, que a gente não podia tomar a previdência como referência para as outras. então, portanto, a gente vai ter que ficar ali monitorando passo a passo o que vai ser feito, sendo que não tem bala de prata. Não vai surgir uma grande reforma que a gente vai falar como a previdência, que a gente fala, olha, essa daqui realmente é divisor de águas. Não tem isso. A gente vai ter que perseverar em várias frentes, alguns assuntos podem ser que avancem, quando são temas ligados a temas que têm, por exemplo, ligados a interesses do setor privado, como é o saneamento, mas é isso, é um quadro que tem incertezas e, portanto, não dá para a gente achar que o Brasil vai ter arrancadas de crescimento tão cedo. Eu vou parando por aqui, porque acho que até já passei meu tempo, e aí a gente abre para o nosso bate-papo. Obrigado, Zena, sempre uma aula, você fala de uma forma muito fácil, consegue juntar todas as informações e transformar isso num bate-papo muito agradável aqui, que fica bastante inteligível para todo mundo. Eu quero, mais uma vez, falar aqui a mesa, e eu vou abrir aqui todos na tela agora de novo, a gente está com o Ronaldo Patá e com o Paulo Saad, o Paulo Saad é sócio da Wflow, Wflow é uma empresa de assessoria de investimento que faz parte do grupo G20, da XP, Ronaldo Patá, estrategista de investimento do UBS, e estamos fazendo parte aqui da mesa de questões aqui, a mesa que eu vou abrir as perguntas, já vi que o Ronaldo Patá levantou a mão aqui, eu estou tentando, Luciana, se estiver me escutando, o meu mouse aqui parou de funcionar, eu não estou conseguindo apontar para abrir a tela para abrir a tela aqui para todo mundo, mas, enfim, Ronaldo Patá, já está com o microfone aberto. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vamos lá. Zena, já que a gente não pode realmente soltar da nossa cinta, que o teto de gastos tem que ser respeitado para demonstrar austeridade fiscal, o que você acha? um comentário rápido, eu sei que o assunto é complexo, mas como a gente tem bastante pergunta do pessoal, como você vê a ideia do Paulo Guedes de recriar algum tipo de imposto de transações, não seria um jeito de aumentar a recadação e com isso simplificar a estrutura tributária? Você é a favor ou contra essa ideia? Olha, eu sou contra, o Paulo Guedes vem falando que ele faria uma desoneração da folha e substituiria por algum imposto sobre transações, enfim. Esses impostos, primeiro, que a gente já teve, ainda que não seja igual a uma CPMF, é o que ele afirma, mas é muito parecido. E a gente já sabe, já tem literatura econômica, empírica, no mundo, no Brasil, do quanto isso trouxe distorções, do quanto isso foi também gerando desbancarização, é um golpe também para as tecnologias digitais, é um imposto cumulativo, é um imposto que, num primeiro momento, tem grande capacidade de arrecadação, mas, com o tempo, as pessoas vão tentando se desviar deles, os mais jovens não viveram isso, mas, quando a gente tinha CPMF, aumentou muito o uso de papel moeda, porque as pessoas simplesmente não mandavam dinheiro para o banco, imagina a perda de eficiência que você gera no sistema em função disso. Então, eu acho o imposto absolutamente equivocado. Claro que você pode fazer a seguinte discussão, ah, mas desonerar a folha é bom também. Eu acho que tem formas, teriam que pensar em outras formas para fazer essa desoneração. Uma discussão importante é que a desoneração, ela não é garantia de aumento de emprego, ela pode ajudar, a desoneração da folha, ela pode ajudar a aumentar salários, mas não é algo conclusivo na literatura econômica, nas pesquisas empíricas que a gente tem mundo afora, uma conhecida é do Chile, que isso gera emprego. Agora, é essencial, aí sim, uma desoneração para os salários mais baixos, para quem recebe salário mínimo, para pensar em inserção de jovens no mercado de trabalho. Esses nossos jovens que não sabem matemática, que não estão adequados às novas tecnologias, o salário mínimo é muito alto. Você fala, nossa, é alto, é alto, para aquilo que a pessoa vai entregar, e considerando a carga tributária que vem em cima, é alto, e aí isso dificulta muito a colocação desses jovens mais carentes no mercado de trabalho. O sujeito entra na empresa, não sabe fazer nada, a produtividade dele é baixíssima, e aí em cima do salário mínimo tem uma carga tributária, é bom, vai para a informalidade, se é que vai trabalhar. Muitas vezes viram os jovens nem-nem. Então, eu acho que precisava refletir um pouco mais. Agora, é importante colocar o seguinte, mesmo que se aumente a carga tributária, isso não tira a amarra da regra do teto, porque a regra do teto é sobre os gastos. Então, se a gente, digamos que a sociedade topasse esse novo imposto, e que a gente tivesse um aumento da carga tributária, o controle de gastos ia ter que continuar, porque a regra do teto estabelece. O que acontece é que os resultados fiscais iam melhorar mais rapidamente, a gente ia conseguir fechar esse rombo mais rapidamente. Então, é claro que seria uma medida para ajuste das contas públicas, mas não invalida a regra do teto. Obrigado, Zena. Boa pergunta. Paulinho, quer fazer sua pergunta? Vou lá, eu vou tentar, vou falar rapidamente, não vou estender esse debate político, porque se não você vai ficar aqui até meia-noite. Eu vou com a Zena, eu acho que o governo está dando sinais do caminho correto, eu acho que a regra do teto é fundamental, porque o país tem que ser encarado como uma empresa. Então, uma empresa tem um faturamento X e tem que ter uma despesa Y, porque ela não pode gastar mais do que fatura. A gente ficou refém, não vou entrar em partidos políticos, mas a gente ficou refém de alguns últimos partidos, por exemplo, desaparelharam o Estado. Eu acho que isso está arrumando, que eu ouço muito o Paulo Guedes, que me deixa confortável, que eu acho assim, a gente fica claro o que tem que fazer, mas a forma de fazer, o politicar, é um exercício delicado. Então, muitas vezes, eu já ouvi o Paulo falar, não posso dizer que eu tenho que fazer isso, senão eles não vão aprovar o que está na pauta agora. Então, a gente tem que ter fé e aguardar os próximos capítulos. O que eu queria trazer um pouquinho, porque o que a gente viu é o Covid, ele veio, o Covid foi um problema muito sério que a gente está passando, eu costumo dizer que é a Terceira Guerra Mundial, só que está todo mundo enxerado em casa e brigando contra o mesmo inimigo que é invisível. Mas um problema na saúde que entrou no planeta como um meteoro e afetou o mercado financeiro como tudo. e isso trouxe para o ambiente político uma possibilidade de aumentar a polarização, porque eu não vou ser fã de ninguém, mas eu gosto do que o Paulo Guedes está fazendo, mas ele está afetando algumas pessoas que estão usando isso para jogar contra ele. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Mas eu queria levar essa conversa para o pós-pandemia. Eu acho que a gente está, estamos vendo uma recuperação do mercado, como você falou, eu acho que o problema fiscal, ele existe desde que o país existe, uma coisa que a gente vem trabalhando há anos, a gente vai estar sempre trabalhando com ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, você plantou um cenário de desemprego, de algumas áreas com inadimplência, etc. Mas o que está claro para a gente é que está havendo uma mudança no comportamento. O ser humano está mudando, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A gente vê o comércio digital crescendo muito, a gente vê, sei lá, alguns segmentos devem sofrer menos que outros. Energia, compra virtual, alimentação, a própria construção civil, que com juros tão baixos, tem muita gente preferindo comprar o imóvel do que estar pagando a aluguel e que o investimento talvez não volte tanto. Então, eu queria trazer o papo para esse lado, porque, poxa, hoje a gente está vivendo num país de juros a 2,25 ao ano, pode até cair mais. O Banco Central aponta aí o Selic 3%, pelo menos por 2 ou 3 anos. Então, como é que fica a cabeça do investidor? Ele vê uma recuperação forte na Bolsa, ele vê alguns fantasmas na frente, que é um. como é que o Brasil vai sair fiscal pós-pandemia? A gente não falou de eleição nos Estados Unidos, mas o Brasil é um pedacinho do mundo e ele é afetado com isso. E talvez uma segunda onda. Então, eu queria ouvir de você isso. Qual você acha que é o principal risco que o mercado corre? Uma segunda onda, um fiscal ou uma eleição americana para um lado diferente? Olha, você sabe que foi importante essa sua pergunta, porque, na verdade, é um pouco de tudo, né? E a gente está num quadro, na minha visão, em que as coisas não são preto e branco, é um cinza. Então, por exemplo, eu pessoalmente, apesar de entender as preocupações do mercado com o Joe Biden em função de discursos passados, enfim, do ponto de vista da geopolítica mundial, do ponto de vista de uma agenda de retomada de acordos multilaterais, o multilateralismo, o reforço dessas agendas, eu acho que o Joe Biden seria um presidente melhor. Agora, veja que isso não é uma coisa que é unânime, não é uma coisa que, se for isso, que vai ficar claro rapidamente. Eu vou rapidamente falar meu ponto, por que eu acho isso. A gente sabe que o conflito China e Estados Unidos não é só uma questão de governo, é uma questão de Estado. Qualquer que seja o presidente, esse é um tema do Estado, do Congresso americano. Há um tremendo incômodo com a ação da China na questão tecnológica, as repercussões disso na política, essa política da China de expansão, tem um incômodo enorme. Mas a minha visão é que a política, a postura beligerante do Trump nada ajuda. E, outro dia, eu escutei uma análise que eu falei, puxa, esse ponto é interessante eu tendo a concordar, que é do pessoal da Eurasia, do Ian Brenner, ele falou o seguinte, ele falou assim, a China prefere que o Trump vença. E eu pensei, ele tem toda a razão. Para a China é melhor a polarização do que um presidente nos Estados Unidos com maior capacidade de diálogo e de um presidente agregador que traga os demais países avançados, economias avançadas, Europa, ou até, num espectro mais amplo, os principais emergentes, que comecem a pôr limites a essa política da China de não respeitar a propriedade intelectual, de regras de mercado. A crítica que esses países fazem e com razão é que, quando a OMC abriu a abertura para a China, quer dizer, emitiu a abertura para a China em 2001, não exigiu contrapartida nenhuma em termos de governança, em relação a regras do jogo, não existiu isso. Então, a China entrou, colheu os benefícios de participar do comércio mundial, mas não entregou em termos de respeito às regras de jogo e à questão, obviamente, de propriedade intelectual. Um presidente nos Estados Unidos que permita, que gere uma postura mais agregadora e não de disputa com a Europa, com as nações mais avançadas, isso é um limitador para a China, mas que eu acho saudável, acho bastante saudável. Então, só que, puxa, mas no curto prazo isso vai, se eu tiver correta, é algo que vai ficar claro no curto prazo? Que o mercado vai falar, opa, tem uma coisa aqui que a gente pode perder no curto prazo, mas a gente ganha no médio e longo? Não. Então, essas questões, elas são difíceis, né? Então, a coisa de ter a segunda onda, pode ser que tenha? Pode, mas vai ser tão forte? Não, porque vai ter mais imunidade também de rebanho e também estão ali toda hora pitando que pode sair uma vacina mais cedo do que a gente imagina. É um mundo muito mais complexo por esse aspecto, porque não é o preto e branco, porque você sabe melhor que eu, quando está claro, o mercado vai lá, reprecifica, pronto, e a vida segue, não é isso. Não é isso. É cada hora um tema novo que vai aparecendo e muito complexo. Então, a minha resposta para você é uma resposta assim, olha, pode ser que sim, pode ser que não, a gente vai trabalhar muito mais, aliás, já estamos, para desvendar, para entender esse mundo difícil, que por um lado tem uma tremenda liquidez mundial, mas por outro você tem o investidor muito seletivo. Outro dia me perguntaram, poxa, mas não é incoerente subir, quando estava acontecendo isso, o dólar, e sobe a bolsa e sobe também o preço do ouro, eu falei, pois é, por incrível que pareça, não é contraditório, porque o investidor está seletivo e ele está procurando fazer, de um lado ele se posiciona para ter retorno, mas por outro ele também faz os seus reds, suas proteções. Então, infelizmente, isso que estou falando, acho que a gente vai ficar vivendo assim por um bom tempo, de um mundo que cresce mais ou menos, comércio mundial fraco, e os juros são baixos, está bom, mas não é uma economia vibrante, não é uma superagenda que a gente vai ter um monte de projetos e que vai poder lançar um monte de debêntures, vai ter um monte de IPO, mas vai ter debêntures de projetos novos, vai ter FDI vindo para projetos novos, não, é para aquisições, é esse mundo trabalhoso. E nesse mundo de incertezas, lógico que chegou a pergunta aqui da Silvana Mimace Pedroso a respeito do dólar até o final do ano, que eu vou deixar para o final, Zena, vai ligando a sua bola de cristal aí para responder a Silvana. Enquanto isso, deixa eu pegar duas perguntas aqui do pessoal que está colocando no chat. para interagir um pouco com eles, o Carlos Aron colocou uma pergunta interessante que responde, eu acho, a pergunta do Fábio Andraus. O Carlos Aron perguntou o seguinte, como está o programa de privatização aos cuidados do ministro Salim Matar? A gente fala pouco, eu escuto falar pouco desse programa, não sei se está muito tímido ou não, como é que você tem acompanhado isso? E o Fábio Andraus pergunta, ele gostaria de saber de onde virão os recursos para bancar os gastos do governo pós pandemia e com a pandemia? Olha, o ministro, eu sinto que essa agenda de, secretário, aliás, de agenda de privatização não foi algo que o governo abraçou. E, como eu disse, tem coisa que, por mais que você coloque pessoas ali bem intencionadas, você tem que ter agendas que o presidente, que a Casa Civil abraça. e eu não vejo isso, eu não vejo, não vejo esse apoio. E, é claro que tem algumas, em alguns casos, eu acho que o assunto não está suficientemente maduro, tem questões técnicas envolvidas. Acho que onde o tema estaria, vamos dizer assim, com mais chances e seria mais urgente, na minha visão, é a Eletrobras. eu acho que o Wilson Ferreira quando aceitou continuar na Eletrobras, um tremendo gestor, foi muito em função de um compromisso de ter a privatização. Mas eu percebo que falta uma capacidade do governo de avançar interesse com capacidade, enfim, essa é uma agenda que eu sou bastante cética, sou bastante cética. Eu vejo mais avanço naquilo que a gente já viu, que é na agenda do ministro Tarcísio, que são as concessões. Claro que agora é muito complicado, mas eu vejo ali algo que está mais maduro, está mais redondo. Privatização para valer, eu não vejo isso. E tem que colocar o seguinte, tampouco é um assunto fácil tecnicamente. Então, por exemplo, fala-se da privatização dos Correios, o governo chegou e falou, não, vamos fazer a privatização do Correio. Muito improvável, muito improvável. A gente tem um país, quer dizer, primeiro que tem passivos ali nos Correios, que você não se livra deles facilmente. Você vai ter que ter uma engenharia ali. Segundo ponto, quando a gente pensa na atuação dos Correios, é uma empresa que tem uma tremenda capilaridade no país e que são, tem áreas de negócio ali que não são de interesse do setor privado. Daí você fala, então vamos separar, vamos fazer o Correio privado e manter alguma coisa menor do público, que é uma política pública, ter agência de correio em todas as cidades do país, todas as cidades do país têm agência. Então, isso é uma política pública, então vamos manter aquilo que não for da iniciativa privada. Como é que você vai fazer isso caber no orçamento público? Porque, bem ou mal, a parte rentável acaba, entre aspas, sustentando ali a parte que não é rentável, que é uma política pública. Eu, pessoalmente, acho que em algum momento a gente vai ter que fazer isso, mas não é uma discussão fácil. Estados Unidos, que também é um país grandão que nem a gente, com dimensão continental, lá essa é uma discussão bem difícil. Então, tudo isso para dizer que eu sou cética em relação à agenda de privatizações. Eu vejo mais concessões avançando, claro, no seu momento, não agora, mas vejo mais madura. É... Pela correção aí, secretário, não ministro, né? É, é. Qual que era a segunda pergunta que eu já esqueci? Não, era de onde vinha o dinheiro para o governo que usou recursos aí para poder dar um alento nessa pandemia. emissão de dívida pública, acabou, é isso. Essas fórmulas criativas, vamos emitir, vamos vender reservas e tal e tal, primeiro que se for fazer isso, teria que ser muito pouquinho para a gente não ter problemas lá na frente. Isso é um ponto que é importante colocar, vou falar bem rapidamente que esse é um tema um pouquinho mais complexo, mas não dá para a gente achar que a gente vai conseguir resolver a nossa questão fiscal com fórmulas desse tipo que países mais avançados poderiam. Não é um privilégio de economias como a do Brasil, né? Então, não vai ser por aí, é aumento da dívida pública mesmo, né? O grosso é isso, se você fizer qualquer outra coisa, vai ser marginal, pequeno, não vai ser suficiente para dar conta desses gastos tão grandes, a gente está falando de um déficit público aí de 12% do PIB esse ano, né? Então, não é brincadeira. Eu estou com a pergunta aqui da Claudinha Carralhi, mas, Ronaldo, quer colocar uma pergunta? Está com a mão levantada ainda, porque... Não, não, vamos em diante, bota o pessoal, as perguntas do pessoal aí, a minha já foi... Tá bom, tá bom, eu tenho algumas aqui, vou dar uma dinâmica, até para a gente não estourar muito tempo aqui. A Cláudia Carralhi perguntou qual a possibilidade de aumento de alíquota de imposto nas esferas municipal e estadual. Aí ela cita aqui TCMD, ITBI, ISS. Olha, a gente já tem tido, já tem visto tendência de aumento de impostos aqui e ali, né? Nessas esferas, os entes da federação também estão com grande dificuldade. agora, a calibragem aqui é muito difícil, né? Se você começa a exagerar muito na calibragem desses impostos, isso pode ser até contraproducente, né? Você vai perder negócios, as pessoas vão tentar fugir do imposto. Então, então, não é uma coisa assim, por exemplo, tem diagnósticos de especialistas que falam, por exemplo, IPTU, IPTU, principalmente regiões rurais, o valor é muito baixo, teria um espaço para aumentar, mas, de novo, não é uma calibragem fácil. Vamos pensar, vamos ter que pensar no nosso caso. A gente está aqui em São Paulo, se você começa a aumentar muito o IPTU, você fala, mas a casa do sujeito está valendo não sei quanto, a casa do sujeito está valendo tanto se ele vender, né? Tem que tomar cuidado com isso, não é porque está valendo que hoje você vai lá vender a sua casa e colocar o dinheiro no bolso. Tem que tomar cuidado com essas tributações desse tipo. Se você exagera, está todo mundo já por causa da pandemia querendo ir morar em Itu, vai todo mundo em Itu. Então, o que eu quero dizer é que tudo que é relativo à política tributária, eu não tenho dúvida que o nosso sistema tributário tem injustiças, eu não tenho dúvida disso, mas tem que tomar muito cuidado para não ficar fazendo puxadinhos oportunistas e quando a gente abrir o olho, um tremendo tiro no pé, em que as pessoas começam a mandar dinheiro para fora, em que as pessoas mudam as suas decisões de investimento e gerando mais dor de cabeça do que outra coisa. Então, já estamos vendo essa tendência de aumento, mas realmente é algo que não dá para abusar, não. E aí tem uma pergunta aqui do nosso vice-presidente, o Cláudio Daúde, ele dá boa noite e pergunta quanto que a inconsistência política e o meio ambiente influenciam nos investimentos externos em nosso país? E ele continua dizendo, quanto que isso é fundamental para uma retomada do crescimento? Eu acho que essa questão, eu acho que essa questão, acho que eu vou pedir para os colegas aqui entrarem também, que estão mais na linha diferente do mercado. Vou dar só um comentário breve. Vamos lembrar, pensando do ponto de vista de investimento na questão ambiental. Não foi à toa que em janeiro, o Roberto Campos, presidente do Banco Central, falou, olha, temos um problema aqui. Eu estou sentindo, está aumentando o questionamento de investidores lá fora para a questão ambiental. Então, o que acontece é o seguinte, essa não é tanto uma realidade para nós aqui, para o mundo emergente, mas é para as economias avançadas. Os consumidores lá fora querem saber o que estão consumindo, querem saber se tem problema ambiental, qual a pegada de carbono, eles querem saber se tem mão de obra escrava, eles querem saber se tem empresas que têm compromisso com o social. As novas gerações são mais exigentes e isso se tornou um tema das corporações, isso se tornou um tema para os investidores. Veio para ficar, veio para ficar. só vai crescer. Aliás, quando a gente escuta pessoal que acompanha esse debate, o que eles falam é que até daqui a pouco vai ter esse tipo de discussão na China. A China vai querer saber que carne está comprando. De tão rápido que está indo esse movimento, dos jovens cada vez mais conectados, querendo saber o que estão consumindo. Então, só vai piorar esse assunto, piorar no sentido de ser mais exigente. só vai aumentar essa pressão sobre o Brasil. Tem um lado que é positivo porque a gente, infelizmente, nós somos sempre muito, o Brasil poucas vezes é proativo, geralmente a gente é muito reativo. Então, vamos ter que tocar essa agenda, mas estamos falhando muito em explicar que não é o agronegócio que é culpado, temos falhado muito em explicar matérias que estão no Congresso, por exemplo, de demarcação de terra, enfim, a gente está falhando muito em explicar para a nossa sociedade é ao mundo o que está acontecendo aqui. Tem muitas falhas, mas tem salvaguardas, mesmo na questão do carbono, explicar que a nossa energia é mais limpa que o resto, quer dizer, a gente está deixando muito a desejar nesse aspecto. de certa forma essa pressão, estar mobilizando o setor privado mostra que realmente bateu no bolso mesmo e essa questão veio para ficar. Na questão política, eu diria que o peso é menor, eu diria que o peso é menor. Eu acho que se nós tivéssemos com discussões de impeachment, de descontinuidades na política, seria o caso, mas acho que é menor. Eu acho que temos um problema de uma forma geral, que não é política, mas é um país que de fato não se saiu bem nessa crise. A imagem do país de fato não está boa e a gente tem falhado muito na nossa diplomacia. Mas eu acho que é legal o pessoal completar o pessoal que está mais ali na frente do mercado. Vamos lá, Paulo, Ronaldo, vocês que estão à frente, na linha de frente, querem comentar? Eu vou comentar rapidamente. Acho legal o que a Zena falou. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu recebi um feedback que meu som está baixo, não está legal? Está para escutar bem? Legal. O que a gente sentiu, nós que estamos na linha de frente com o investidor, a gente sentiu um amadurecimento muito grande do investidor brasileiro. Não é a primeira crise que a gente passou, não vai ser a última. A gente tem sempre a impressão que a crise que a gente está é a pior, porque é algo novo que a gente não sabe qual é a saída ainda. Mas eu acho que o que a Zena falou faz muito sentido. A gente vem sentindo muito o próprio investidor preocupado se a empresa tem algum engajamento social, se tem a preservação com natureza. Eu tenho muita questão de cliente que só quer investir em empresa de energia renovável, de coisas que são nessa linha. E assim, eu acho que a pandemia, de todo o mal que ela trouxe, sempre tem o copo meio cheio. Então, eu acho que a gente aprendeu o ser humano mais sensível. não sei se a gente está vendo aí os grandes líderes, grandes empresários fazendo doações incríveis. Eu acho que despertou muito o lado humano do ser humano. Eu digo do mundo inteiro, a gente está vendo mais o brasileiro. Mas eu sinto muito na nossa rede de clientes e de parceiros que essa preocupação veio para ficar. E, na minha opinião, isso é muito positivo, que pela primeira vez a gente está olhando mais o ser humano, aquele que tem menos oportunidades, que tem menos chance. E essa preocupação, ela só vem para amadurecer mais ainda o mercado e o mundo. Então, eu só queria contribuir com isso. Deixa o Rony comentar. Eu queria só dizer que eu concordo em linha com o que a Zena falou. A gente está numa... Com relação às questões de meio ambiente, principalmente, mas ESG como um todo, meio ambiente social e governança, cada vez mais isso vai ser importante, isso é inexorável, porque quem toma a decisão de investimento, e a gente tem várias pesquisas hoje no banco sobre isso. Hoje, as pessoas que tomam decisão final sobre o investimento são muito mais milênios, e os milênios dão muito mais peso às questões, principalmente, do meio ambiente do que as pessoas da minha geração e da de vocês davam. Então, isso é uma questão que vai ser cada vez mais importante. Se você não for uma empresa considerada sustentável, as pessoas não vão investir em você, então não adianta você esperar que vão vir outros investidores, isso é muito importante, principalmente vindo da Europa, essa tendência é mais forte, mais do que dos investidores americanos e chineses, mas isso vai acabar espalhando no mundo inteiro como a Zena falou, e do lado político é meio que parecido com relação à pergunta que foi feita, existem as pessoas que concordam com a política aqui e as que não concordam, então é um pouco exagero dizer que a política atrapalhou a vinda de investimentos para o Brasil até agora, então isso tem que ser ponderado. Vamos lá, Rodrigo. Legal, obrigado pelas contribuições, só um esclarecimento aqui para quem conhece um pouco menos, ESG, que é a sigla em inglês e ASG, que é em português, são empresas que estão preocupadas com o meio ambiente, com o social e com a governança, então as pessoas estão buscando investimento nessas empresas que estão cada vez mais ligadas e conectadas e se preocupando com essas frentes todas, o investidor está pondo o seu dinheiro nessas empresas, uma discussão muito forte. Tem uma pergunta do Guilherme Maluf que é bastante interessante aqui, o investimento em ouro é uma opção interessante no momento em que vivemos, a gente vê assim, lógico, o ouro ele cresce em momentos de crise, mas às vezes tem pontos que chegam que a gente fala assim, não, acho que não é a hora de entrar agora, mas assim, de uma forma geral para o longo prazo, você acha que ouro, você acha que quem está no Brasil investimento em moeda forte, em dólar, ter um pedaço do seu patrimônio investido nesses dois ativos é importante? Qual que é a tua opinião, Zainá? Eu acho que nós estamos no momento de diversificar o máximo possível o risco, é claro que para montar a carteira cada um tem que ver a sua tolerância a riscos, o quão conservador o quanto está aberto a esse risco maior para ter retorno e obviamente que aqui, aqui sim eu tenho que deixar a peteca para os colegas porque tem que sempre avaliar o momento da entrada, avaliar preço, enfim, aí é uma questão técnica, mas eu acho que estamos em tempos aí já não é de hoje que é muito importante essa buscar aí diversificar a carteira. Eu acho perfeito o que a Zaina falou, acho que o recado é esse, acho que o grande força que o investidor tem a seu favor é a diversificação, e quando a gente fala em diversificação a gente tem que tomar um cuidado porque muitas vezes o investidor está diversificado em renda fixa e renda variável mas 100% do Brasil, então será que ele realmente está diversificado? Então é importante você ter proteções seja via ouro, seja via moeda, seja via carteira diferente, seja investimento em outras praças, em outros países porque a gente não vai acertar tudo mas você diversificado quando o mercado dá alguma virada você tem algumas defesas. com relação a ouro especificamente sem dúvida ele sempre se mostrou um grande porto seguro nos momentos de crise mas a gente tem que tomar um cuidado de não comprar o seguro depois de ter a doença então é só isso que eu gostaria de comentar acho que é importante quando a gente monta uma carteira de investimento a gente imaginar a nossa vida num longuíssimo prazo e ver como é que ela tem que estar montada que eventualmente no momento de crise alguns ativos vão se valorizar e quando o mercado se acalma esses ativos se desvalorizam agora como a Veina falou você tem que entender o seu perfil pra ver que tipo de segurança você tem que ter se você não ficar afavorado nos momentos de volatilidade porque a única certeza que a gente tem pessoal é que as coisas vão mudar a gente não sabe qual vai ser a próxima mudança mas ela sempre vem sempre vem algo que a gente não está esperando então a diversificação acho que é o melhor remédio só pra complementar a perfeita resposta do Paulo e da Zeina também a gente tem sim ouro como recomendação como parte da diversificação mas como o preço realmente está na máxima histórica nesse momento o que a gente tem que procurar na hora de diversificar é o que ninguém quer hoje nesse momento ninguém quer ninguém está com medo da inflação porque a inflação está dormente no mundo inteiro no Brasil também só que a Zeina falou uma coisa que o único jeito de pagar esse rombo que os governos estão tendo nas suas despesas por conta da pandemia é a emissão de dívida pública isso não só no Brasil isso está sendo feito em outros países também então um dia eventualmente a dívida vai ficar tão grande que alguns países vão ser questionados se vão conseguir pagar essa dívida e alguns não vão conseguir pagar a dívida geralmente quando isso acontece uma das saídas é deixar a inflação correr solta então uma das coisas que você pode fazer para diversificar nesse momento e não ter que comprar ouro é comprar títulos atelados à inflação não só no Brasil como no resto do mundo e isso é uma estratégia de diversificação também vamos lá Rodrigo excelente 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 está super bem respondida e obrigado pelas contribuições não precisa nem responder para quanto que vai o dólar viu Zena e aí gente eu já vou indo para o encerramento não sei se Marcos Azur quer fazer alguma pergunta quer fechar aqui o círculo de perguntas quer participar olha eu estou aqui agora abri só tenho a agradecer a Zena a visão que ela passou para a gente de mercado realmente a pergunta que todo mundo quer saber é se o mercado ainda vai o mercado vai continuar porque o mercado ele vem por causa da liquidez o mercado reagiu muito tanto todos os tipos quase de ativo a não ser algumas coisas específicas como companhia aérea hotéis companhia de turismo tem uma parte do mercado realmente restaurantes ele está muito fragilizado Zena eu sou do ramo de construção e realmente ele está muito computador a gente é uma empresa de capital aberto e porque a taxa de juros a dois dois e pouco incentiva muito o cliente a comprar apartamentos comprar investimento comprar o seu imóvel assim como incentiva procurar ativos em bolsa assim como incentiva procurar outros tipos de aplicações fundos imobiliários etc eu acho difícil realmente a grande dúvida é até onde estica a corda ou se tem continuidade para isso eu acredito que o governo tem que fazer uma série de medidas continuar sendo muito austero e evoluir nas agendas que ele tem aí pela frente quero só agradecer falar muito obrigado falar que você é muito próxima da colônia e para a gente é uma felicidade muito grande que nós vamos te incomodar de tempos em tempos que você está junto com a gente obrigado obrigado pela participação Marcão Paulo Ronaldo e Zena mais uma vez super obrigado pela tua participação a gente agradece singelamente com o kit que chegou na sua casa que a gente chama aqui de kit que é um kit que está cheio de coisinhas gostosas da comida e da culinária libanesa espero que você aproveite o seu jantar nessa noite fria de quinta-feira e é o que Marcão falou esperamos contar com você em próximas oportunidades mais uma vez muito obrigado a todos obrigado por toda a presença que nós tivemos aqui foi bastante gente e pelas perguntas que vocês fizeram pessoal só então me despedir de vocês sempre tão simpáticos e esse kit agora eu vou fazer a festa chukran habib até a próxima chukran boa obrigado boa noite obrigado 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 Zena parabéns Marcão Rodrigo pelo evento acho que é muito importante levar informação para o sócio para todo mundo parabéns contem com a gente sempre que precisar obrigado valeu obrigado obrigado tchau 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 tchau